na verdade o conceito de urgência é emergência, o conceito de urgência é emergência, urgência não tem risco de morte né, pode esperar um pouco mais, emergência tem risco de morte, então o paciente tem que ser tratado imediatamente, porque ele tem risco de morte, e foi isso que eu ensinei, só que eu acabei de falar para vocês que para ser uma crise hipertensiva, ou para ser uma urgência ou emergência hipertensiva, tem que ter uma operação de 180 por 120, então, se o cara tiver uma pressão de 180 por 120, e for uma urgência, não tem risco de morte, entendeu, então aquele seu vizinho, que estava passando mal, com a pressão arterial de 160 por 100, 160 por 100, que é 16 por 10, está alto, baixo, normal, 160 por 100, está alto, está baixo, ou está normal, está alto, 160 por 100, está alto, mas 160 por 100, é uma crise hipertensiva, 160 por 100, esse cara está apresentando uma crise hipertensiva, não. E aí